Bom, meus queridos, minhas queridas, trabalhar junto, se comunicar, foi uma coisa que vocês fizeram bem e conquistaram a possibilidade de ganhar uma vaga para voltar para o Masterchef. Mas agora é cada um por si. Dani, foi ótimo trabalhar contigo, mas agora é sangue no olho. Eu quero muito, muito essa vaga. Vocês vão achar que a prova que trouxe vocês até aqui foi fácil, muito fácil. Ai, Jesus. Se agarrem aí com seus santos, porque o bicho é feio, muito feio. Eu vi que o negócio é radicório. É a primeira vez que vocês vão dar graças a Deus, ajoelhar e dizer ainda bem que eu estou aqui em cima. Meu Deus do céu, a rocha. Estou sentindo cheiro de doce no ar. Espinho, cobra. Para voltar para o Masterchef, uma vaga, vocês vão ter que trabalhar com o que está aqui atrás dessa pequena caixinha. É bem pequeno. Dois de rei. Bem pequeno aqui. Estou achando que é um jacaré pendurado lá inteirão. A gente vai ter que fazer duas bolsas, dois sapatos e cozinhar um rabo. Vamos ver o que tem nessa caixa? Bora. Já estou tremendo. A gente começa a rezar e fala, por favor, que não seja doce, que venha algum salgado. Mágico. Uau. Ui. São doce? Doce. Que merda que é aquela? É maior que eu. Tamanho da torre. Rir para não chorar. É rir para não chorar. Exatamente. Eu te disse. Eu te disse. Gente, uma torre de eclair ou bomba, como a gente conhece aqui no Brasil. Caraca. Essa será a prova simples, tranquila. Tranquilá. Que vocês terão que passar para garantir a repescagem na competição. Meu senhor amado. Eu vejo desespero em forma de prova. Quem foi o santo que pensou nisso? Você lembra recentes da massa? Já vi, já comi, mas nunca fiz. Cada vez que eu chego na França, a primeira coisa que eu como é o eclair ou chocolat. Chama bom porque ele explodiu na boca. É uma massa da pata-chuca, que é muito leve. Você sabe como é que faz? A gente bota água, manteiga, deixa ferver, bota farinha. Mistura bem, resseca bem a massa. Vai um pouquinho de sal e depois vai os ovos. A gente pode fazer na batedeira, muito mais rápido ou mais fácil. Por isso vai precisar fazer a muta eclair. É do tamanho certo para ficar colado e não caiu. Porque pode cair tudo. Eu não gostaria de ser em seu lugar. Boa só. Meu Deus do céu. Deus ajude esse povo aí embaixo. Eu acho que ninguém gostaria de estar no lugar de vocês. É a única oportunidade que vocês têm de poder voltar para o Masterchef. Então vocês vão ter que trabalhar com muita maestria. É obrigatório vocês fazerem, no mínimo, dois sabores e duas coberturas. Vai contar a montagem da torre. Porém, acima de tudo, o que a gente sempre define é o sabor. E Eclégeis significa relâmpago, já que é. Trovão. Raio, trovão. Raio, raio. Brilho. Tem que estar brilhando nessa torre. Eclégeis. Eclégeis.